Bom, Bruna Torlai, uma das mudanças é referente ao valor de R$ 400,00 que seja permanente. Será que quando voltar à Câmara o texto dessa forma vai ser aprovado? Difícil, né? Não sei, Kalina. De qualquer maneira é natural que o Senado procure dar sua contribuição. É justamente por isso que a gente tem o sistema bicameral. Isso acontece em caso de PEC, em caso de propostas de emendas assim que são tão importantes. Então, agora, voltando para a Câmara, será que será inteligente por parte do próprio Arthur Lira de prorrogar ainda mais? Em tese, o prazo mesmo para se votar isso, todo mundo está dizendo, não, tem que ser até dezembro, senão não vai ter tempo. Não, em tese eles têm até fevereiro, vai, para votar o orçamento. Não é algo que está fora da legalidade. Mas a pressa é justamente para que se tenha a possibilidade de pagar o quanto antes, né? Esse tal de ser auxílio Brasil. O que eu vejo de complicado aí, e isso que eu estou curiosa para saber que tipo de debate vai suscitar na Câmara, é esse ponto que você suscitou da permanência, né? De tornar definitivo o auxílio Brasil. É muito estranho, porque o programa social bom é aquele que tem uma rota de saída, ou seja, é aquele que é provisório. Porque quando um país tem um programa social permanente, isso é uma confissão de fracasso. É de fracasso que a sociedade não consegue enriquecer, distribuir riqueza. Não basta enriquecer, tem que distribuir riqueza. Essa desconcentração, quando você tem a economia girando, ela acontece naturalmente, as pessoas investem. Você tem vários níveis de empreendimento, os pequenos empreendedores, os médios, os grandes. Você não tem monopólio, você não tem oligopólio. Você tem capital distribuído, né? Isso é um capitalismo saudável, não esse sistema insano de monopólio oligopólio em que a gente acabou chegando. Isso é um capitalismo pouco saudável. Isso dentro da própria tradição liberal se discute muito. Então o problema é o seguinte, quando o programa social bom é aquele que serve a um propósito específico no momento distinto. Um país próspero, um país, uma nação rica, em que todas as pessoas têm o mínimo necessário, é aquele em que o programa social não é necessário para a vida inteira. Pode até, claro, atender pessoas diferentes ao longo de um tempo maior, até se sair da situação de pobreza. Mas um programa social permanente é, para mim, nada mais do que a confissão de fracasso por parte do parlamento. E eu espero que isso seja considerado, pelo menos em hipótese, nas discussões quando o texto voltar à Câmara.